E aí, tudo bem pessoal? Meu nome é Tessio Nunes, sou da página arroba Tessio Nunes 50, tô aqui, sou do movimento social de Fortaleza, da, enfim, milito no movimento de esquerda desde os meus 15 anos de idade. Tô aqui pra pedir pra você, pra dar o seu like, pra você seguir o canal no YouTube da Mídia Livre, canal fundamental da esquerda nacional, que, enfim, lá tem um conteúdo vasto, assim, de vários, né, super democrático, de todos os partidos, de todas as tendências da esquerda nacional, são mais de 4 mil vídeos, muito conteúdo pra gente poder, sei lá, explorar, entender um pouco mais sobre política, entender um pouco mais sobre o que vem acontecendo no país, se interar um pouco mais sobre os assuntos fundamentais da esquerda brasileira, enfim, canal fundamental pra esse processo de resistência e avanço da nossa luta. Então, peço pra você pra seguir o canal da Mídia Livre no YouTube. Fundamental! Abraço!